Bom dia, senhoras e senhores participantes do CONCAF. Meu nome é Eduardo Alves Camelo, formado em Ciências Biométricas pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Biologia Molecular pela Universidade de Pernambuco. Esse trabalho teve colaboração de Anne Queiroz e William Santos e da orientação da professora doutora Eulália Azevedo Chimenez. O nosso trabalho intitula-se Atividade Antagônica de Probióticos Frente a Micro-Organismos Multidroga Resistentes. Inicialmente, podemos conceituar probióticos como culturas de micro-organismos vivos que, administrados em quantidades adequadas, equilibram a microbiota humana ou animal, prevenindo ou tratando diversas infecções. O mercado do qual os probióticos estão inseridos é o mesmo dos suplementos alimentares e esse movimenta cerca de 120 milhões de dólares ao ano, cujos investimentos estão direcionados para o desenvolvimento e a pesquisa de novos produtos. A partir dessa demanda por pesquisas inovadoras, nosso trabalho objetivou o estudo da atividade antagônica de probióticos, isolados de produtos amplamente consumidos pela população, frente a micro-organismos patógenos multidrogas resistentes, para os quais a terapêutica é extremamente limitada. Para atingirmos esse objetivo, o método utilizado foi o Aga Spot Test. Esse método foi dividido em duas etapas. A primeira delas, a partir de culturas de Lactobacillus casei-chirota, Lactobacillus casei-defensis, Bifidum bacterium-animalis e Bifidum bacterium-lactis, isolados dos produtos Iacute, Activia, Actimel, Probiolog. Foram pipetados 20 microlitros das culturas padronizadas em 10 a 9 unidades formadoras de colônias por ml, depositadas sobre o meio MRS, Agamem, Rogosa e Charpe, e incubados a 37 graus por 48 horas. A segunda etapa consistiu em retirar uma alíquota de 1 ml da cultura padronizada em 10 a 6 unidades formadoras de colônia por ml dos seguintes patógenos Cocos grã-positivos, duas setas de Staphylococcus auros e cinco bacilos grã-negativos fermentadores Essa alíquota foi depositada em tubos contendo 9 ml de agar-milerinto, semen sólido, homogenizado e vertido sobre as placas anteriormente semeadas, com os micro-organismos probióticos. Em seguida, essas placas foram incubadas por 24 horas a 37 graus. A leitura foi realizada pela medida do halo em torno da cultura dos micro-organismos probióticos. Nessa tabela, podemos observar os micro-organismos utilizados na avaliação da atividade antagônica. Escherichia coli, enteroemorrágica e Staphylococcus auros foram escolhidos como os micro-organismos de referência e os outros mostram um perfil de resistência a vários antimicrobianos, sejam eles betalactâmicos, macrolídeos, aminoglicosídeos, sulfas, dentre outros, e foram os micro-organismos testes. Os resultados obtidos podem ser visualizados através dessa figura. As placas enumeradas de 1 a 7, com as letras de A a D, representam os probióticos e as placas com a letra E representam a atividade antagônica dos probióticos em co-cultura, com os micro-organismos patógenos. Podemos visualizar que em todas as placas E houve uma inibição completa dos micro-organismos patógenos, independentemente de serem cocos gram-positivos ou bacilos gram-negativos. A produção de ácido lático, ácido acético, etanol e bacteriocinas pelos probióticos, sua difusão no meio de cultura e o efeito cinético desses bioprodutos podem ser responsáveis por essa inibição. Muito obrigado!